Não faz muito tempo que o brasileiro precavido era obrigado a parar o veículo e sair carregando a frente do rádio na bolsa, numa maletinha ou enfiada no bolso. Não importa, mas a prática era para evitar o roubo do aparelho e mesmo assim, muitas vezes, o ladrão ainda arrancava a engenhoca com todos os fios e levava o alto-falante. Com o tempo e com todos os veículos tendo o equipamento e não tendo para quem vender, os larápios deixaram de cobiçar a engenhoca. Ouro no olho, como muita gente ainda morre por conta de um telefone celular, eu não entendo por que as indústrias e operadoras ainda não quiseram, e olha que uso o termo não quiseram de propósito, eliminar essa prática. Ouro no olho, mecanismos existem, basta vontade e criatividade. Mas ao invés de disponibilizar soluções, tornando o produto roubado inútil, o mercado prefere oferecer seguro telefone, aumentando a lucratividade ainda mais. Que hoje, eu até recomendo o seguro. O horror pensar que tendo o aparelho segurado, pode-se perder a vida por não entregar tão rápido quanto deseja o bandido. Ouro no olho, pode-se perder a vida por não entregar o jogo.